A Bankai mais bela da Soul Society foi liberada contra o Quincy mais bizarro. Nesse vídeo vamos discutir sobre os mistérios do Jugran e do Ishida, da luta da Rukia, como os maus se fantasiam de bons, se o Renge e a Rukia são um bom casal e se o Uki-Oha derrotaria o Asnodity. Além de várias outras coisas. Vou deixar marcados os assuntos aí no vídeo e sempre assistimos os episódios sábado, duas e meia da tarde, lá na Twitch. Links no comentário fixado. Pô, cortou o resto do treino, né? Porque no mangá, de fato, é assim também, né? É bem Vaptivul. Mas eu achei que teria algum tipo de elaboração a mais pra a moça dos vários braços. Seria legal pra te ver, porque no mangá até explica um pouquinho, não sei se é aqui ou depois, mas eu queria ver mais cenas da Divisão Zero em geral no anime. É cortada sem Jomaru mesmo, no mangá tem mais coisa, né? Eu gostaria de ver mais cenas da Divisão Zero, não menos. Porque eu acho que a Divisão Zero é um conceito muito legal em Bleach e não foi tão bem aproveitado assim. Ó o saco da escada, hein? Trato. Uma coisa curiosa de guerras em mangá, né? Que você pega Naruto, por exemplo. Muitas das pessoas, pelo menos na época que eu lia, gostavam mais de ver a parte do pai do Shikamaru tramando as paradas e organizando as coisas, do que muitas das partes da guerra em si. Então, ver o Urahara e o Mayuri pensando nas estratégias também, eu acho que tem um espaço pra ser divertido, porque são personagens interessantes. E ver as ideias que eles podem ter na administração da guerra em si pode ser legal também, né? Então, de fato, a gente não sabia o que tinha acontecido, né? A gente teve uma cena extra do Uryu indo buscar esses dois e cortaram a cena do mangá onde rolaria exatamente o que vai rolar agora. Então, a gente teorizou que o que rolou foi que o Ishida foi dar cabo deles naquela hora. E isso criaria já uma brincadeira de uma dupla, né? Uma sensação de dupla traição e tal, gente dupla, que seria bem legal. No caso, não. Ele só trouxe a galera de volta pro palácio e, pelo jeito, ele teve que dar uma surra no Kang-Doo, porque o Kang-Doo não queria voltar. Por quê? O que será que ele não queria voltar? Por mais que os Quinces possam morrer, isso não é algo necessariamente negativo pro Urahara. Porque os Quinces, aqueles que ele deu a letra, quando morrem, ele recupera e recupera mais do que ele entregou. É uma mecânica apelativa, né? Ele entrega o poder e depois ele recebe o poder, a Heiatsu, conhecimento, memória e um monte de outras coisas. Interessante, né? As imagens promocionais de Bleach, principalmente dessa temporada, vão envolvendo muito a cor vermelha e a cor azul. A cor vermelha pro Ichigo, a cor azul pro Ishida. E elas direto fazem um X e coisas do tipo, sei o quê. Bacana que esse simbolismo tá sendo apresentado aqui de novo, né? A gente tem o sangue e a gente tem o óleo, né? E o que o Jugran falou, você não pode escapar disso. Se você perceber, tem um subtom de, tipo, cara, não adianta o que você tá planejando fazer. Tu tá envolvido já, rapaz. Então, é bem legal o que que mostra essa dualidade de novo, de o que que realmente o Ishida tá fazendo aí. Ele é um mangaçado. E aqui a gente consegue ver isso, né? Um conceito que tá sendo ilustrado no material promocional e na ideia da temporada, das duas cores como coisas conflitantes. Aqui também, entre, talvez, né? O real incentivo, a real vontade, o real plano do Ishida e como isso é representado visualmente. Os dois lados da guerra, vamos dizer assim. E a gente pode inferir que isso é, de fato, intencional pelo próprio contexto da conversa. Que é a parte do que que o Jugran fala. O que que ele deixa a ser entendido por essas mensagens meio crípticas de, cara, você não tem como fugir, não importa o que você tá planejando, pra aí vai. É que não é nem uma substância, quase, né? Porque ele atravessa as coisas. É tipo uma parada etérea, né? O conceito do medo, que é representado visualmente nessa gosma. Interessante, né? Que o Asnot te fala tudo isso, Aí você pega o passado dele, ele tava o quê? Ele tava no leito de morte. É um cara com essa saúde extremamente frágil, constantemente doente, que, né, tinha medo da morte. Rapaz, será que funcionaria com o Komamura também? É o mesmo counter? Ele tira, ele abandona a vida dele? Será que funciona também? Acho que aqui é um caso bem parecido com o episódio passado, onde os personagens estão falando sobre seus poderes e como funcionam e tal. Mas acho que a cena consegue ser bem mais interessante, não só pela direção valorizar o momento em relação à discussão, às paradas do Asnot e tal, mas também por serem personagens que a gente tem mais interesse, né? O Asnot derrotou o Byakuya e a Rukia já é uma das protagonistas há muito tempo. Então, em comparação com o Rose e o Kensei versus o Mask Masculine, eu acho que acaba sendo muito mais palatável pra gente. Por mais que você falhar, tá explicando o poder, aqui é muito mais bem feito do que o outro. Até porque o personagem não tá explicando como vencer o poder dele. Ele tá falando, filhote, seu poder não funciona mais comigo, desista. E agora eu tô morta, eu sou braba. O Asnot tá falando, não adianta o que você fizer, porque se você tá vivo, você sente medo. E eu sou brabo, eu sou feio, eu sou fia. Eu sou feio e o fia. Eles não tão explicando pro oponente, eles tão mais se gabando de certa forma, mas de uma forma bem melhor do que todo o resto. Olha só que legal. Ele tá falando os vínculos, né? Vínculo o quê? Os vínculos sociais. Os vínculos com as pessoas. Coisa que o Byakuya sempre afastou. A gente vê isso, que ele querendo matar a própria irmã, a máscara que ele bota como o Shinigami ideal. E a gente vê a evolução do caráter do personagem em relação ao próprio poder. Pelo fato de ele redescobrir o que a Sembonzácora significa, que não é uma arma nobre pra se manter afastado dos outros, né? Mas sim uma arma nobre que representa o vínculo com os outros. Interessante isso aí. Episódios em Bowen. Não teve muita coisa extra nem nada. Mas a direção, os quadros, a consistência, a composição, as cenas especiais que a gente teve, os momentos de animação fluida, curtos, mas muito bem encaixados no episódio. Simplesmente sensacional. Ótimo episódio. Gostei muito. A gente vai analisar ele. E tem coisas que a gente tem que falar. Por exemplo, quem venceria? O Kiorra ou Asnodit? É, vamos discutir a polêmica. A polêmica no grupo de Bleach do Zap Zap. O Thiago falou aqui, ó. QtQ foi meio broxante pra mim. Achei que teria trocado a Bankai da Hooker. As lutas nesse arco final de Bleach são muito mais aceleradas do que outras. Tanto pela situação, que é, você tem que usar o poder e matar o cara imediatamente, quanto pelo Kubo estar na época bolado. Mal e tal, querendo rushar o mangá. No anime eu concordo que algumas lutas poderiam ser bem aproveitadas. E estendidas. Pensei Rose contra o Mask e tal. Podia ter tido um up. Essa aqui eu não acho que tem necessidade, tá? Mas outras poderiam. E eu gostaria que muitas das outras lutas tivessem tipo o Kamamura versus a Bambetta. Eu queria que tivesse sido expandida também. mais a coreografia, explosão e tal, sacou? E a Hooker não tem nem como expandir a luta dela. Senão ela morre. A Hooker não consegue controlar a Bankai dela. Precisa imediatamente usar e acabar, senão ela perde. Pelo menos nesse ponto da história. Eu sou o Jassnod, faz diferença a Jesus? Não sei. Mas o Kubo brinca com esse tema da corrupção do bem em Bleach. Então, ele mostra como que forças utilizam a mensagem de que são do bem pra esconder a sua maldade. Isso acontece até com o próprio Rabat, que fala, eu sou pacifista, não gosto de violência. Por isso, vamos matar eles o mais rápido possível. Sacou o que o Kubo faz? Não sei se é ou não é, mas o Kubo brinca com isso. Como que os maus escondem a sua maldade através de uma falsa virtude. Por que a Hooker não pensou no Range morrendo? Coitado do meu mano Range, cara. Só se ferra. Nossa, que sacanagem, mano. Complicado isso aí, hein? Complicado isso aí, coitado do Range. É fria mesmo, hein? Fria pra caramba. Amigo de infância dela. Tá nem aí. Pensou na Orihime antes de pensar no Range. Range e Rukia não são um casal bem escrito. Eu concordo. Mas Rukia e Ichigo também não existe. Isso é a alucinação. Gente, o Ichigo tem mom e ishios. E a Orihime é literalmente a Masaaki. Mesma cor do cabelo, mesmo jeito doidinho, mesmo característica corporal. É mesmo tudo. Galera tá como? Tá tendo que relemblite, hein? É o Édipo total. Literalmente seu nome de Édipo, Daniel. Pelo trauma dela ter morrido por ele e tal. Mas assim, é. Rukia e Range é triste mesmo. Eu concordo. Nah, mas considerando o perigo da bancária da Rukia representa a para-própria e como analisaram alguma coisa da essência de como a verdadeira Rukia prejudicia a si mesma. Primeiro, tem o nível de controle do poder. Isso todo personagem tem. Mas a dela especificamente é mais filha da puta. Pode machucar muito ela. A Rukia, desde o início da história, ela tenta se mostrar como a Shinigami perfeita igual o irmão. Ser fria, seguir as regras, finge que não tá nem aí pra morrer. Então, ela se machucar quando faz isso pode ser uma brincadeira assim com o fato de que é algo que ainda não é verdadeiro pra ela. Ela precisa dominar isso dentro ainda. De fato, entender 100%. Mas a Bancai dela acabou de descobrir a Bancai. Tem que melhorar muito ainda o uso do poder. Mas, gente, o uso do poder de Bancai tem Bancai que o povo não consegue usar. O do Kiyoraku. A do Kiyoraku a Bancai do Kiyoraku não vou falar, mas ou mata ou morre. Então, nesse episódio vimos a Rukia como uma representação da Yuki Onna, que é um ser folclórico japonês que é a mulher de gelo, a mulher da neve, a mulher gelada. Em várias partes do Japão, a Yuki é relacionada com a lua, da mesma forma que a Rukia é relacionada com o Ichigo. A Kano Togami é branca e o Muguete é preto. Tá aí o casal? Aí você se engana, meu amigo. Você tá certo. Mas a lua não é o Ichigo. A lua é o Biakuya. A lua é o Biakuya. E pra quem que o Rangie late? Pra lua. Quem que o Rangie quer alcançar? A lua. E quem que é a lua? Biakuya. Foi inativado, doutor, pois é. Não é incesto, gente. Pelo amor de Deus. Caraca, não pode ter admiração, não pode ter nada. Tudo é sessio. Hihi, sexo. Sim, a Rukia não é irmã de sangue, mas isso não importa. Bora falar de Yukioh versus Asnod. De onde que surgiu essa loucura de Yukioh versus Asnod? Nas comunidades de Bleach sempre tem todo tipo de discussão sem pé nem cabeça que você vai encontrar por aí. Inclusive tem uma página bem famosa aí que saíram no grupo do Zap Zap de Bleach que é o Ganju derrotando o Yukioh porque o Ganju transforma os outros em areia, o Hollow morre e vira areia, o Yukioh vira areia quando morre, então pá, Ganju derrotando o Yukioh, certo? E aí também tem a discussão, né? Quem que ganha a luta? O Yukioh ou Asnod? Vamos fazer a lista aqui do Death Battle. Os Hollows tem uma vantagem natural contra os Quinces que é o fato deles serem venenosos. Mas esse veneno varia de intensidade dependendo do Quinces principalmente. Além disso, o Fear ele precisa que você tenha um sentimento para que o Fear seja ativado. Antes de ver que a Hulk ia tentar alterar isso de duas formas. Ela cantera a primeira etapa do Fear usando a Shikai e cantera a segunda etapa do Fear usando a Bankai quando o Fear foi melhorado pela Shrift. Ou seja, é possível canterar o Fear dependendo da sua condição. O Yukioh ele representa o Nilismo ele representa a ausência de emoções. Se os elementos de cada se os aspectos da morte dos espadas de fato representam eles de alguma forma além de um conceito abstrato a gente pode ver que isso poderia ser um elemento que poderia dar vantagem. Onde que a gente pode ver isso sendo algo além de um elemento abstrato? O poder do Barragan tem relação ao tempo a Haribel é um sacrifício também é um tubarão que o tubarão mata os outros tubarão no útero da mãe e ela não tem o útero e tal. Alguns são mais claros do que outros. O Yukioha com o desespero dele em relação a ser mais fraco do que uma mulher dá o jeito de trair ela ele não tem o lado do olho que representa o raciocínio lógico ele tá fora de controle alguns tem mais sentido mas são mais visualmente simples ou mais tematicamente simples de se entender do que outros são mais bem feitos nesse quesito também. Se a gente assumir que o Yukioha não tem sentimentos porque quando ele adquire o primeiro sentimento dele quando o Yukioha entende o que é o coração ele morre porque ele vira antítese do que ele mesmo é ok? Se o Yukioha ganhou o primeiro sentimento e morreu no momento que ele ganhou o sentimento porque aquilo representa o contrário do aspecto dele representa o contrário da essência dele não só sendo derrotado pelo Ichigo que é a parte que faz a lógica da história mas pega na parte aqui por baixo da primeira camada o Yukioha tem outra vantagem mas independente dele ter essa vantagem ou não eu acho que o Yukioha vence porque o Yukioha com a segunda etapa ele é muito rápido e uma das habilidades principais dele é a lanza de aurelâmpago que ele atira de longe em alta velocidade com alto poder de uma bomba nuclear que ele sobe o Asnodd não é dos Quinces fisicamente mais aptos e quando ele usa o Volstendish dele ele fica ainda mais bizarro e lento de certa forma a Hulk erra o golpe ele fala você não consegue me alcançar porque você está com medo então é uma estratégia muito simples o Yukioha ficar de longe voando tacando lança nele e explodindo bomba atômica com veneno rolo basicamente então independente da xerife funcionar ou não no Yukioha o Yukioha tem todo o espaço para derrotar esse Quincy caso fosse uma sala fechada e o Yukioha tomasse o The Fear aí o Quincy poderia vencer mas se ele não tomasse o The Fear ele venceria nessa sala fechada mas um espaço aberto independente disso o Yukioha venceria então tá aí não deixem ser enganados por fake news na internet quem ganha é o medo é o instinto mas o Yukioha não tem medo ele mesmo fala isso ele não tem nada o Yukioha está morto é isso é o Yukioha está morto eu acho que os episódios eles estão indo no ritmo muito bom mas ao mesmo tempo eu tô me perguntando será que algumas lutas não poderiam ser expandidas de uma forma melhor principalmente com a Mura a do Kensei e do Rose daqui a pouco a temporada já tá acabando galera daqui a pouco o material do mangá tá acabando o que vai ter nesses extras aí cara isso é misterioso demais tem todo mundo te pensando o que vai ter no extra não vai ter a novel mas como assim vai ter tipo 5 episódios 6 episódios extras de material exclusivo como que isso significa sim Ariel porque a quantidade de episódios e o ritmo que eles estão fazendo vai suprimir tudo muito rápido porque eles não estão expandindo o mangá na maioria das vezes no máximo eles botam uma senha extra de 2 segundos mas as lutas que é o espaço que você tem pra encher gordura eles não estão fazendo isso o que vai ter? vai ter tipo uns 5 episódios extra não vai ter isso quando você pegar todos os capítulos não vai faltar 5 ou 4 episódios uma parada assim? o que vai ter nisso aí cara? vai ter o casamento da Hulk ok porra ah não mano se os caras enrolarem dois episódios um episódio que seja só pro casamento da Hulk e não terem me dado lutinha pancadaria frenética cara shipper de mangá tem que acabar os caras vão botar shipper de casamento e não vão me dar lutas intensas e explosivas é sério que eles não vão me dar luta extra e estendida pra ter casamento não é shojo não pôr quer ver le shojo vai ler pôr sai do meu bleach cara sai do meu bleach valeu demais por ter assistido o vídeo se inscreve aqui no canal pra ter acesso aos vídeos de bleach assim que eles saírem também apoia o canal pra ter acesso aos vídeos antecipadamente e assistir antes de todo mundo de fato beleza? espero que você tenha curtido o vídeo tem vários outros conteúdos de bleach aqui no canal inclusive as análises dos episódios vou deixar aqui uma playlist na descrição no comentário fixado talvez aqui no card também beleza? toda vez que eu assisto o bleach eu assisto lá na Twitch você pode assistir com a gente normalmente é sábado duas e meia da tarde e quando não é eu aviso show? então dá like no vídeo se inscreve no canal deixa um comentário aí tem várias perguntas loucas faça a sua também e com certeza algum especialista de bleach vai responder mas fique esperto que as vezes aparece pra galera que não manja muito beleza? então é isso valeu e falou! e esse vídeo só foi possível graças a lenda do canal Overhaul Engenharia de Manutenção e aos heróis Aleph Bellis André Luiz Melo Cindy Avelino João Pedro Coelho Leonardo de Brito Correia Leonardo Pagan Matheus Felipe Saltinho Gameplays e a todos que apoiam o meu canal obrigado por assistir e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo